Está dando autógrafo. Olha o nosso torcedor convicto à espera dos jogadores. Os jogadores que estão saindo para o jogo da grande final em Yokohama. Mais um pouco eles passam por aí. O presidente dando entrevista, falando com os torcedores. Não, não, não pode, Yoko. Não pode. Pode esperar, ó. Pode, Yoko. Cadê? Não, 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 não. Olha, o que é meu mesmo? Olha, o que é meu mesmo? Olha, os jogadores estão saindo para... Lá estão o Fernandão e o Renan. Olha. Olha. Está saindo, ó. Olha, o vamo estamos trabalhando. Olha e o somato. Fadi. 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 Fadi, Fadi. Fadi, Fadi. Aliás, o Tessa Caval BUR, Fadi, Fadi. O que é isso? Vamos lá, Fernando. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Ele vai no jogo. Ele vai no jogo, Tietchan. Ele vai no jogo. As cestas, Estrela, hein? As cestas, hein? Aí, Marcelo. Vamos lá, Marcelo. Boa, Marcelo. Aí, Marcelo. Rodrigo, eu posso tentar tirar foto do pato daqui, não é? O pato. Que coisa? Tirou? Tá? O quê? Aqui, aqui. Aqui. Ah, bem. Cara, bem. Bem, bem. Força! Então, vocês estão com a nossa área. Vocês estão com o carro? Não, vão. Não, vão. É, vamos. Sai do minério. Vem, vem. Olé, 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 olé! Vem, vem. Vem, vem, vem. Olé, olé, olé! Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. E o fim vai soltar E as as vagas distantes Feitos relevantes E vivos a brilhar Em posse surja o amanhã Adioso de luz Camil Segue tua seda de vitórias E o fim do Brasil É teu passado O que o mundo se motiva O que o presente Descubre o prazer da cidade A torcida colorada A torcida colorada A torcida colorada O que o mundo se lembra O que o mundo se tirou O céu sempre azul Viva o Brasil inteiro E o fim do povo Do Rio Grande do Sul Ida! 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 Olé! 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 Ida! 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 Sale meu morado, com muito orgulho, no coração. Sale meu morado, com muito orgulho, no coração. Sempre eu vou te amar, Colorado, Colorado, nada vai nos separar, quando estou sempre eu vou te amar. Vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL